O Igor Rabelo passou por aqui e disse o seguinte, que o Atlético está já, até antes dessa partida, confiante para o jogo contra o Palmeiras, né? Mas uma vitória como essa contra um grande adversário de São Paulo, eleva a confiança, principalmente o torcedor também, né, Otávio? Sem dúvida, mas o mais importante, cara, é o grupo. Nesse momento o grupo tem que... a gente vinha fazendo o nosso melhor todos os dias, mas... quando você faz o seu melhor todos os dias e não vence, sempre fica uma aspazinha naquilo, puxa, será que eu não poderia ter feito algo a mais? Será que eu poderia... ou colocar dúvida naquilo que você vem fazendo correto, às vezes as pessoas colocam dúvida e acabam trazendo isso para dentro do grupo, mas quando se vence, tudo isso se confirma que a gente está no caminho certo, né? Claro que é só uma vitória depois de 10 sem vencer, mas a gente tem que continuar evoluindo, continuar buscando todos os dias a vitória e eu tenho certeza que essa vitória vai nos dar muita força, foi muito importante para a moral da equipe. Para a quarta-feira, outro tipo de campeonato, mata-mata, o Palmeiras está na frente, né? Joga nos seus domínios. O Filipão falou, ó, mas o Palmeiras vai ter que suar, porque o nosso time vai chegar forte também, porque nós temos qualidade. O que você pode falar desse jogo, né? E o que o Atlético muda de cenário para essa partida com essa vitória? Sem dúvida, a gente tem que ter humildade, a gente tem que ser sincero, né? O Palmeiras vai jogar em casa, o Palmeiras saiu à frente do nosso jogo, os primeiros 90 minutos, e no momento eles são o favorito. Mas é como a gente falou, pode ter certeza que a gente vai entrar em campo para derrubar mais um Leão, com força, focar do início ao último minuto, para a gente lá no fim, a gente conquistar o nosso objetivo. Uma vitória como essa, as vestes de um jogo contra o Palmeiras, né? Qual que é o peso disso para recuperar a confiança do elenco? A gente já está muito confiante em todo mundo. A gente sabe como é que é o futebol, às vezes a borra não entra, é situação complicada, a gente passa no futebol às vezes, mas a gente vem fazendo boas partidas, conseguimos a vitória hoje e a gente tem total confiança no elenco para a gente reverter o resultado contra o Palmeiras. Na hora certa, quarta-feira temos uma decisão, um outro campeonato que não tem nada perdido ainda, então vamos com confiança em busca da classificação.